Música Cuidando da minha saúde e da minha família Não tenho minha avózinha mas queria ter Se você ainda tem, te ajuda a proteger Já já totopassa, você vai ver Cuide de quem ama, aguenta a saudade Cuide das pessoas da sua comunidade Peço pra você nos ajude nessa missão Mesmo se for pouco, você tá fazendo muito A cada cesta básica é uma família alimentada Agradecemos a ajuda nessa campanha Ajudando quem precisa de um almoço e uma janta Toda ajuda é bem-vinda, seja lá de onde vem Todos juntos na missão, curumiz do bem Seja pouco ou seja muito, ajude também Você tem o seu almoço mas tem gente que não tem Logo, logo tudo passa, se proteja bem Hoje a maré tá alta mas a calmaria vem A calmaria vem Toda ajuda é bem-vinda, seja lá de onde vem Todos juntos na missão, curumiz do bem Seja pouco ou seja muito, ajude também Você tem o seu almoço mas tem gente que não tem Logo, logo tudo passa, se proteja bem Hoje a maré tá alta mas a calmaria vem O mundo tem a cura, ajude o seu próximo Ajude o seu próximo Toda ajuda é bem-vinda, seja lá de onde vem Todos juntos na missão, curumiz do bem Seja pouco ou seja muito, ajude também Você tem o seu almoço mas tem gente que não tem Mas tem gente que não tem Foco, força e fé pra todos que precisam Logo, logo tudo isso passa, valeu